Música Aqui estou, pedindo na nele, meu pai filho, é ouro, e seus filhos bambilham, mas não Entendi, uma graça chegou, senti que ele me escutou, Levei numa linda caçoeira Uma gamela de amaguar E coloquei no alto da bandeira Chão de amigas Não me perdeu a coisa Eu convidei Da minha fé e do coração Não entendi Que cada pedra que caía Algo em mim acontecia Era minha provação Ao meu pai Hoje não me sinto só O que sei sou protegida Pelo orixá da cidade Cada pedra que caiu Meu castelo e meu Deus Hoje eu só agradeço Porque sei que consegui O perdão já foi dado mais Foi preciso acreditar Que toda pedra que você pode retirar Eu pedi Eu pedi Senti Que nem me escutou Levei Numa linda caçoeira Uma gamela de amaguar E coloquei No alto da bandeira Chão de amaguar Chão de amaguar Chão de amaguar E coloquei Era minha provação Era minha provação Chão de amaguar Hoje não me escutou Hoje não me sinto só Hoje não me sinto só Toda pedra que caiu Toda pedra que caiu Meu castelo e meu Deus Hoje eu só agradeço Por você que consegui O perdão já foi dado mais Foi preciso acreditar Que toda pedra que você pode retirar Eu pedi Eu pedi Perdi Com a graça Chão de amaguar Senti Que ele me escutou Levei Numa linda caçoeira Uma gamela de amaguar E coloquei No alto da bandeira Chão de amaguar Meu pai Me mandou a pose Errei Eu duvidei Da minha fé e devoção Não entendi De cada pedra que carinha A lua em minha conversia Era minha provação Que é o meu pai Hoje não me sinto só Toda pedra que caiu Meu castelo e meu Deus Hoje eu só agradeço Por você que consegui O melhor já foi que dá vontade Eu preciso acreditar Que toda pedra que caiu Você pode retirar Toda pedra que caiu Meu castelo e meu Deus Hoje eu só agradeço Por você que consegui O melhor já foi que dá vontade Eu preciso acreditar Que toda pedra que caiu Meu castelo e meu castelo e meu Deus Hoje eu só agradeço Esse por que sei Eu sou que consegui O perdão O perdão Já foi me dado mais Eu preciso acreditar Que toda pedra na vida Todos podem Eu te amo Eu te amo Fala meu filho Meu pai Eu te amo 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 Eu te amo